A Semana Farroupilha foi comemorada em Foz do Iguaçu, em grande estilo, no centro de tradições gaúchas da cidade. Músicas, danças e declamações marcaram a data e o nosso repórter Ricardo foi conferir de perto todos os detalhes. Olha só. Dizem que para ser gaúcho não basta ser apenas filho da terra, tem que ser valente e cultivar as tradições. E foi por isso que a gente veio até o CTG Charrua, aqui em Foz do Iguaçu, saber como estão acontecendo as comemorações da Semana Farroupilha. E você vem comigo acompanhar de pertinho tudo isso. Como sempre com muita tradição, mate quente e traje típico, fomos recebidos com música e apresentação. Na chegada a gente já ouve o forte som no chão de madeira. Os pastos encantam quem acompanha para comemorar a tradição. Hoje a gente está vivendo um momento, os festejos Farroupilha. Ali do dia 13 ao dia 20 é comemorado a Semana Farroupilha, o período Farroupilha. Então a gente está desde sábado, com a chegada da chama crioula, o que acende mais ainda a nossa semana. E hoje, na verdade, começa o nosso festival. Então estamos no sétimo festival Farroupilha. Hoje está sendo as declamações de poesia e os causos. Nós não vivemos só para essa semana, mas essa semana é uma semana importante demais para a gente. Que a gente relembra os ideais Farroupilhas, o movimento, a nossa garra, a nossa determinação, a toda a nossa luta e o orgulho de ser gaúcho. Com dedicação em cada passo feito e com muito amor no coração, as gerações aqui se encontram para relembrar a tradição. Essa dança aí, para quem ainda não conhece, é a chula. E aqui, desde pequenos, no CTG, os meninos se desafiam arriscando os passos, dançando com venda nos olhos e enchendo de orgulho os colegas e famílias que apreciam com muita atenção. Para mim, é a realização de um sonho. Primeiro, porque é a minha profissão de origem. Eu dou aula desde os 16 anos e eu cheguei em Foz aqui em fevereiro desse ano, para assumir a frente do Charrua. Então, ver desde os pequenininhos ali, de 4, 5 anos, até o pessoal da veterana com 60, 70 anos dançando, é uma certeza de que a nossa cultura ainda tem muitos anos pela frente sem ela morrer. E por falar em tradição, não dá para esquecer que aqui no CTG, também se arrasta bastante o pé no salão. E olha que aqui no CTG não são só os adultos que participam, as crianças também. Eu estou aqui com o Guilherme e com a Bárbara, que dançam há muito tempo. Guilherme, como que é para você estar há 6 anos participando do CTG? Ah, para mim é muito bom, porque eu estou com a minha família, e também me sinto segura por as pessoas que aqui vivem. E depois de muita dança, é aqui que acontece a confraternização, onde crianças, jovens e adultos exercitam a conhecida poesia de declamação. Uma mistura de frases que muitas das vezes emociona a gauchada, que passa muito tempo aqui e leva o CTG no fundo do coração. Para mim é a realização, né? Quando eu entrei no CTG, o que faltava em mim, veio a completar, né? E estar aqui é a minha segunda casa, e eu vivo mais aqui do que em casa, na verdade, porque eu venho para o CTG 7 horas da noite, saio só 11, todo dia quase, estou aqui. E depois de tanta prosa e tanta declamação, quem está aqui comigo agora é o Evandro, mas enquanto eu vou tomando o meu mate quente, ele vai fazer uma declamação. E é com a união da família, valorizando os companheiros que por aqui, essa paixão não se perde. E a Semana Farroupilha fica marcada na lembrança de quem valoriza essa rica tradição. Para mim é muito bom, é muito bom porque a gente vê todo mundo, a gente é muito companheiro, é bom viver a tradição, é bom dançar, é bom conviver, é muito reconfortante. Me sinto nossa realizada, é uma coisa maravilhosa. Não faz que ir para mim, 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 não faz que ir para mim. É isso aí, Ricardo, muito bacana, é uma cultura rica que se mantém viva até os dias de hoje. O Festival Gastronômico da Rede Massa e o ambiente especial do Chicken Pizza agitam a região. O Festival Gastronômico agora faz uma parada aqui no Chicken Pizza. Olha só o que vem na promoção do rodízio de segunda a quinta. São 46 sabores de pizzas, uma variedade de dar água na boca. Acompanhe ainda frango, polenta e batata frita. Tudo isso por apenas R$ 27,99 por pessoa. É a promoção do Chicken Pizza para você curtir o melhor do Festival Gastronômico. Oferecimento Plusnet, internet de fibra a partir de R$ 50,00. Mineiro Motos Brasil, personalização e oficina de motos. E Centro Universitário UDC e faculdades, forte, grande, global e internacional. Saiba mais sobre o Chicken Pizza e os demais estabelecimentos participantes através do site do festival. Até 30 de setembro, participe do Festival Gastronômico da Rede Massa. Desfrute de sensações únicas e sabores exclusivos. Em comemoração à chegada da primavera, aconteceu na cidade de Itaipulândia um tradicional matinê com a escolha da rainha. Muita animação para o tão esperado evento. Muitas cores, flores e sorrisos. Esses foram os resultados de um matinê bem diferente para comemorar a chegada da primavera na cidade de Itaipulândia. Nós temos hoje mais um matinê da terceira idade. E nesse dia aqui da abertura à primavera, essa nova estação, escolhemos a nossa rainha da primavera. A mais linda, a mais bem vestida, que representa a melhor estação do ano. E olha que essa escolha não foi nada fácil. Todas elas estavam produzidas a caráter da estação e esbanjaram charme e carisma na passarela. Mas quem foi escolhida a rainha dessa estação florida foi a dona Dulce. Para mim é um motivo de muita honra e muita alegria. Isso para mim não tem preço. Nada substitui uma grandeza desse tamanho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse município. Para que esse evento bonito fosse realizado, trazendo qualidade de vida à terceira idade, uma grande equipe esteve por trás de tudo. A gente já está há dias envolvido, com toda uma equipe, os funcionários aqui da casa, da sede da terceira idade, os voluntários do Provopar Municipal, outras secretarias envolvidas, administração pública. E a gente está muito feliz em fazer parte desse momento com a terceira idade. O matinê da terceira idade e a escolha da rainha da primavera reuniram aqui no clube mais de 500 idosos. E olha que por aqui o que não faltou foi música boa e muito arrasta-pé. Com direito à banda, a terceira idade mostrou que tem garra e dançaram a tarde toda com muita alegria no rosto. Confraternizando, provaram que a energia deles vem do coração. É muito bom. Eu tenho muito orgulho de estar nessa idade e puder divertir do jeito que a gente diverte. E depois de muita dança, olha que até eu arrisquei alguns passos na pista. E posso te garantir, o encontro foi de amizade e vai deixar marcada muita gratidão. Muito animado esse baile. Parabéns para a rainha escolhida. Realmente deve ter sido difícil escolher uma só porque estavam todas muito bonitas. Parabéns pelo baile. Amanhã, domingo, acontece no Gramadão da Vila A, a 12ª edição do torneio de arremesso de celular. O evento, organizado pela Itaipub Nacional, irá celebrar também os 45 anos da segurança empresarial da usina. Para se inscrever, basta levar 2 kg de alimento não perecível e, é claro, o seu aparelho velho para arremessar. O evento será das 9 da manhã até as 4 da tarde. A expectativa é arrecadar mais de 10 toneladas de alimentos para doar para instituições parceiras e também conscientizar sobre o destino correto do lixo eletrônico. Vale a pena chamar a família, os amigos e correr para lá. Eu já fui duas vezes e confesso, é muito divertido. No próximo bloco, tem Sabores do Oeste. Eu volto já. Tchau, tchau.